Música Bom dia, família Romiguinho pelo mundo Tudo bem com vocês? Galera, pra quem ainda não é inscrito aí no canal Tá chegando agora, se inscreva Nós somos uma família viajando aqui no Motorhome Uma F4000, eu sou a Nádia Leandro Temos o Catá junto com a gente aqui É pessoal, hoje a gente tá se despedindo aqui do Espírito Santo E vamos chegar até a Bahia hoje, né? Vamos dobrar a cidade, Lê? A gente está em Curiri A gente veio aqui pra conhecer a Casa Invertida Visitamos o Buda Quem não assistiu, volta lá Que ficou bem, quem é legal Esse vídeo E hoje A gente vai entrar ali, eu acho que em Caravelas, né? Bem no sul Da Bahia Hoje vai ser um dia que a gente vai rodar um pouquinho Coisa que a gente roda muito pouco, né? Hoje a gente vai rodar, eu acho que uns 200, 250 quilômetros Pra nós, com esse Motorhome aqui, com esse caminhão É... se torna um deslocamento mais demorado Mas hoje E o tempo também não está ajudando, né? Como vocês podem ver, ó Tá chovendo Tá chovendo, galera, ó Não sei se conseguem ver aí, mas o... Aí E a gente vai mostrando a paisagem Daqui do norte do Espírito Santo Até o sul da Bahia E vem com a gente aí Nessa aventura, hein? Bom, galera Como a gente saiu de lá bem cedo E a gente não comeu nada A gente rodou em torno aí de... Uma hora e... Uma hora e uma hora e... 50 km, né? Uma hora e pouquinho Uns 60 km Bateu aquela fome, né? E a gente tinha pego um pãozinho E adivinha aqui Qual que é o café da manhã hoje Hoje vai ser o café da manhã top, hein? Explica pra gente O que que vai ser hoje? Vai ser um pão com ovo, tomate e alface Tomate e o alfacezinho aqui, ó Na verdade, acho que não é nem um café Já é um lanchinho, né? É um lanchinho Vem com a gente Esse daqui tá sendo o café da manhã Como a Nádia mencionou, né? Um lanchinho, né? Um lanchinho de viagem, ó Pãozinho Com ovo, alface e tomate Fazer agora aqui do cacá Ovinho Um tomatinho E uma folhinha de alface Porque nós somos fitness Bora comer, pessoal Vem, vem, vem Vem, vem Vem A razão Música E aí galera, agora a gente acabou de tomar o nosso café da manhã, a gente parou aqui no posto aqui, a Marga Béia sentiu E agora estamos indo para Bahia galera, espero que vocês estão gostando aí do vídeo Música Bom galera, fizemos um lanchinho né, barriguinha cheia E ainda falta 150 quilômetros para a gente chegar aonde a gente quer, que é caravelas né Vamos passar ali a divisa de estado, a gente vai parar para tirar aquela foto né Se não estiver chovendo e bora lá com a gente Música 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 Pessoal, já chegamos aqui em Caravelas né, estado da Bahia, sul da Bahia E agora a gente está indo para o ponto que encontramos lá no aplicativo iOverland Vamos ver se é um ponto bacana e bom para ficar né Já passamos aqui também por Abrolhos né Que é onde o pessoal vem para fazer os mergulhos E a gente vai até lá para ver se o ponto do aplicativo nos permite né Porque talvez o cara veio aqui com o motorhome é pequeno né E a gente vai lá para ver se o nosso motorhome não vai atrapalhar a ninguém Bora lá conferir É galera, chegamos aqui no ponto onde a gente mencionou E é um ponto legal, acho que vai dar para ficar Pelo menos deu certo ali de colocar o caminhão A rua é bem larga, acredito que não vai atrapalhar Aqui é próximo a um pier né Aqui, olha aí Cacá as fitinhas aqui ó Olha galera que bacana aqui ó O pessoal pendura aqui Aquelas fitinhas que a gente costuma colocar na mão né E no tornozelo Deixa eu mostrar ali para vocês um detalhe que eu achei bem legal também aqui ó Tem plaquinhas nas árvores com os nomes delas para a gente saber de que árvore se trata Olha aí que bacana ó Graviola Pezinha de graviola Coco da Bahia O que mais tem aí Cacá? Aí eu também ó Apio roxo Canteirinho da árvore Manga rosa Tem muita coisa aqui gente ó Tem coisa que a gente nunca nem ouviu falar ó Sapoti Fruta de pão Fruta pão Acho que tá bacana aqui para a gente ficar O que é Cacá? Aqui ó Eles fizeram canteirinho da árvore Ah tá com garrafa pet gente ó E aí Leia o que que você achou do ponto? O ponto é legal Tô olhando aqui né Os atrativos que a gente vai fazer Eu acredito que não hoje Já são quase uma hora Acordamos cedo Nós tá com fome Não gosta de comer E Talvez mais tarde a gente vá no centro histórico né Vê se conhece alguma coisa né Conhece lá Eu acho que é mais ou menos isso daí Então hoje a gente fica por aqui pessoal E até mais Bom galera Estamos aqui no centro histórico aqui de Caravelas né Onde tem essas casinhas coloridas né E a gente leu né Que ela é do século XIX né Essas construções É obviamente né Teve as reformas Enfim Mas tem algumas Casinhas aqui Que as portas passam dos dois metros E meio né A rua de pedra né A rua aqui é de pedra E eu vou deixar aqui as fotos que a gente tirou Aqui agora E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Galera, a gente encontrou aqui o Instituto da Baleia Jubarte Aí nós entramos aqui pra pegar algumas informações sobre as baleias Muito interessante aqui A pessoa que nos atendeu deu várias informações Difícil é guardar tudo, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui de cara, ó Nós já temos o esqueleto aqui, ó Do golfinho cinza? Boto cinza Boto cinza, corrigindo, não é golfinho, é boto Boto cinza E aqui seria o tacho, né? Usado na extração de óleo de baleia, né? É onde eles preparavam, né? É, aqui tá simbolizando isso E o óleo, gente, era utilizado nas construções de casa Das casas Servia como combustível E também pra iluminação Aqui a gente tem algumas... Mostra aí, Lê O que nós temos aí, ó Bom, eu não vou lembrar De tudo, né? As cracas Acho que esse daqui, as cracas São aqueles bichinhos, né? As animais que descem na pele de baleia E casca de navio São os animais do franandês Aqui a gente tem o criu, ó Principalmente da baleia de baixo Que é do... Isso aí que a baleia se alimenta, né, galera? Segundo informações aqui do Cauã Elas consomem uma tonelada De criu por dia Não só de criu, mas de criu Principalmente da baleia Certo E aqui vem se a... Aí as barbatanas Isso daqui seria a barbatana, né? Isso É, tem a baleia onde ela filtra, né? Todo o alimento A barbatana de uma baleia Olha aí, a escápula da baleia Esse crânio é da... Mink, da baleia mink Esse crânio aqui é da baleia mink Olha... Olha o tamanho aí, pessoal Olha só Aquele ali seria o rádio, né? Isso O rádio da... Da época da baleia Isso aqui, galera Aqui é como se fosse o rádio, né? Aqui é o ombro Essa parte aqui seria... Essa parte aqui do ombro, né? É do cabaneiro O cabaneiro é... O barco Chama úmero É a vértebra da caixalota Aqui é uma vértebra, né? A caixalota Aqui tem outro crânio, né? Da leipilhuto de peitoresco Crânio da orca, né? E aqui, ó... É o crânio da orca Já tem dentro, né? Ah, o crânio da orca Bom, galera Aqui em cima temos O esqueletinho O esqueleto do... Toninha Toninha, né? E aqui seria a réplica dele Aqui temos alguns... Mórgons, né? Do Boto Cinza Do Boto Cinza É um local que tem muita informação E pra gente que é lenga aqui no assunto Fica difícil guardar tudo na minha cabeça Mas a gente teve uma aula aqui Com o nosso amigo aqui, ó Queria até agradecer a ele aqui, né? Maravilhado Espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo aí, ó E vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa aqui Em Caravelas, né? Bom, galera Chegamos ao fim desse vídeo, né? Aqui em Caravelas Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo Se inscreve no canal Deixe seu like Comente Compartilhe o nosso vídeo E vem com a família Romiguinho pelo mundo Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.